Essa turma animada aí, que hora vocês saíram pra Caravaggio? Saímos de Bento às 7 horas, mas nós já viemos de São Valentim do Sul, uma turma de 19. 19. E quais são os pedidos que vocês vão fazer lá? Ah, tem vários pedidos, um pessoal... diversos pedidos. É turma de amigos, é família? A maioria são empresários de Iguaporé. E eu venho de Miraguaí. Perfeito.